Oi, amores! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente, iniciando mais um vídeo pra vocês. Meus amores, hoje é domingo, dia dos pais, e eu tô indo lá agora na casa dos meus pais, que eu vou dar o presente dele. Na verdade, eu já fui lá hoje, nem falei nada. Eu acho que ele pensa que eu nem vou dar presente nem nada, mas eu comprei, gente, um presente de última hora. Vocês não imaginam a loucura que foi. Gente, eu não tinha conseguido comprar nada sem tempo de ter ido na loja dar uma olhada. Na verdade, eu nem sabia o que eu ia dar. No final, eu resolvi comprar uma camisa, mas eu não tive tempo de ir na rua. Aí, quando foi na sexta-feira, que eu fui pra academia, já tava no início da noite, aí eu passei, mas a loja já tava fechada. Aí, no sábado, eu tinha curso em Caruaru. Também não ia dar tempo de eu ir comprar o presente. Aí, eu fui pro curso. Quando eu cheguei em Caruaru, aqui na minha cidade, que eu tinha terminado o curso, cheguei aqui, já tava a noite também. Mas eu resolvi passar na rua pra ver se tinha alguma coisa aberta. Aí, eu fui na rua. Só tinha farmácia aberta, porque já tava de noite. E tinha alguns mercados que tava fechando já. Eu passei de frente de uma loja que já tava fechada, só que tava com a luz ligada lá dentro. Aí, eu olhei assim. Aí, as moças que trabalham lá, né? A dona e a moça que trabalham, tava lá dentro organizando. Acho que tinha chegado mercadoria, não sei. Acabou que elas ficaram lá na loja organizando até tarde, né? Quando eu vi, aí eu bati lá na porta. Aí, ela veio me atender. Aí, eu disse, meu Deus, de última hora eu não consegui comprar nada pro meu pai e tal. Ainda bem que deu tempo, gente. Ela abriu a loja e tal. Eu entrei e comecei a escolher uma camisa pra dar a ele. Mas, eu não sabia qual eu ia comprar. Minha mãe disse que ele veste M. Aí, eu fiquei olhando lá as camisas. Tinha várias camisas de cores mais fortes. Eu acho que a que eu peguei é cinza. Quando ela abriu o presente, eu mostro pra vocês, tá bom? E como chegou mercadoria da Natura essa semana, eu coloquei uma caixinha de sabonete masculino. Dois sabonetes caiaque. Aí, eu vou dar a camisa e o sabonete que já tá junto. Já tá tudo embaladinho ali. Eu tô indo lá agora e eu vou gravar a reação dele pra vocês, tá bom? E é isso, amores. Eu vou gravar um pouco do nosso dia. Não sei se a gente vai fazer alguma coisa diferente, mas eu gravo um pouquinho do almoço. E é isso. Vamos lá para o vídeo. Já vai deixando o seu like, tá bom? No final, você comenta o que achou do vídeo. Compartilha com mais pessoas. Não se esqueçam de me seguir lá no meu Instagram, tá bom? No TikTok também. E a minha caixa postal vai estar aparecendo aí na tela. Se você quiser me enviar algo. E um feliz dia dos pais para todos os papais que me acompanham, tá bom? E também para os esposos, né? Das minhas seguidoras lindas. E é isso, amores. Vamos lá. Bom, gente. O presente dele tá aqui dentro dessa sacola, ó. Tô indo lá agora. Tá a camisa. E a caixinha de sabonete também. Tá vendo lá dentro a embalagem? Eu coloquei, gente, nessa sacola preta. Porque se ele tiver num portão, aí daí eu não deixo ele ver. Na verdade, pode ser que ele já desconfie. Mas eu vou pedir para a Ezequias gravar por enquanto que eu entrego, né? Bora lá. Olha o curioso. Que saco. Eu escondi aqui. Ele tá aqui no ferraço. Ele enviou com certeza. Não, você vai... Você vai quem fez seu escândalo, peraí. Deixa o leão sair da vida e pegar a toalha, olhando assim. E Jennifer, vai dar um abraço não, Jennifer? Não, obrigada. Apenas eu não vi não, juro. Eu fui pegar a toalha aqui. Ela vai quem fez o escândalo dela. Como sempre, ela com a camisa vermelha. Mas não pegou a camisa vermelha, não. Porque eu pensei logo. Ele já tem muita camisa vermelha. Eu rasguei ontem sem querer. A camisa? Não, não é nenhum. Tu já entregou o que foi. Dizendo que não pegou uma vermelha. Era para ser surpresa. O que foi a diferença agora não ficou. Nem me dá. Vamos ver se dá, né? Ela de cabeça lá embaixo. É Amy? É Amy, dá. Eu perguntei amanhã. Será P ou era Amy? Amanhã disse, será Amy? Se eu ser P, ele fica amostrando aqui. O bucho. Vai dar. Deu? Aí deu o coração, senhor. E ele gosta de sabonete assim? Obrigado, gente. Jesus está todo mundo. Obrigado, obrigado. Deus nos abençoe. E que... Continue, né? Nos ajudando. Cada um de nós. Em nome de Jesus. E aproveitar e mandar Feliz dia dos pais para todos os escritos. Os esposos das escritas, né? Que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Olha, gente. Ficou boa a camisa. Tamanho certinho. Aí. Pelo menos não é vermelha, né, manhã? Minha mãe. Eu tenho que mudar a cor da camisa. Dois mil anos depois. Meus amores, já está a noite, gente. Agora a gente vai lá na praça, né, mamãe? A Jennifer vai brincar no parquinho, vamos lanchar. A gente vai sair um pouquinho agora. Já estamos prontas, esperando o motopax vir buscar a gente. Gente, e eu estou filmando hoje, tá? Vai ter vídeo lá no meu canal. De brincadeirinha. É. Porque o povo pensa que é sério. E aí, vamos achar nossos looks. Tu colocou o casaco, foi? Está com frio? Eu estou com frio. Eu estou com frio com frio. Deixa seu like. Olha só, Jennifer. Ela vai com o macacão de calça, o tênis, modo frio. Essa brusinha amarela. Tiara rosa. A bolsinha dela, o casaco dela. E a máscara. A máscara, muito importante. E é isso. Mostra a mamãe. Gente, hoje a gente vai sair, graças a Deus. Eu estou entediada só dentro de casa e na escola. É. Olha, gente. A mamãe, como ela está bonita. Olha. Fala aí, mãe. Seu look. Que isso? Assim, ó. Tá. Esse cópia de aqui. Cópia de aqui. Que tem mangas. É. Relógio, pulseira. Caça branca. E tênis branco. Uhum. E é isso. E uma zondinha no cabelo que estava muito liso. Aí eu fiz essas zondinhas. Toda chique. Minha bolsa está aqui. Meu casaco, minha máscara. Estou com a fome, gente. Não jantei. Não comi nada. Porque eu vou comer hambúrguer. Que hoje pode. Vamos? Vamos. Olha, gente. Já está aqui, ó. Jennifer brincando. Eita. É porque fica ruim de mostrar. Ó, ó. Eu vou para o meu canal. Oi. Eu vou para o meu canal. Eita. 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 Meus amores, dia seguinte por aqui, gente Vim finalizar o vídeo agora pra vocês Muita chuva tá hoje, gente Já tava preguicinho, friozinho E ontem a gente foi, né, pra praça Levei a Jennifer pra brincar A gente comprou espetinho de churrasco Comemos, né, lanchamos E eu esqueci de gravar E ainda choveu Quando a gente tava na rua A gente esperou estiar pra poder vir pra casa Mas foi isso, gente Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like Que é muito importante Comentar o que achou do vídeo Compartilhar com mais pessoas Se você é novo aqui no canal Vai se inscrevendo pra não perder nada E me sigam lá no Instagram também E no TikTok E a minha caixa postal vai estar aparecendo aí na tela Ignore minha cara de pão Que eu acordei e nem passei nada na cara ainda É isso, gente Um beijo E até os próximos vídeos Tchau Tchau